TGABC Mix, oferecimento, Algure, TS Revestimentos, Reiki, Todesco. Prêmio NIC 2012, um dos eventos mais importantes da música team brasileira com gente bonita e os artistas que você quer ver agora. Qual o panorama deste ano que você faz? Entre reviravoltas, sair ou não sair de emissora? Como é que está? A minha vida é um grande sucesso. Eu sou um grande sucesso, as pessoas me acham um grande sucesso. Estou ficando cada vez com o abdômen mais trincado e a coxa mais grossa. As mulheres me adoram e meus amigos me idolatram quando eu faço churrasco. Então este ano está sendo super legal. E como é que você acha que está a classe de humoristas aqui no Brasil? Tirando eu, está ruim. Eu sou o melhor humorista, sem sombra de dúvida. Esse prêmio provou que eu sou o melhor de todos. Eu sou o rei do humor, eu sou o senhor da graça, eu sou um senhor de engenho da graça. O resto está tentando, quem sabe um dia chegará. Tiet Miller agora do meu lado. Tiet, fala um pouquinho como é que você considera este mercado team. Ele vem crescendo. Você acha importante valorizar como esse prêmio? Eu acho muito importante porque o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. E todas as marcas, todo mundo que está ligado sabe que essa geração é muito emblemática. Eles consomem muito, eles estão muito ligados, eles têm muito poder de escolha. E isso reflete na música também. Uma premiação como essa é, na verdade, um lançador de tendências. Musical, comportamental e tudo. Até porque premia atores, humoristas e outros tipos de arte. Qual música não pode faltar? Ah, aí se eu te pego, a galera cantou bonito, Humilde Residência. Sair cantando, a turma canta todas. A galerinha curte bastante sertanejo também. Vale um trechinho pra gente? Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor. Aí vai que vai. Ana Carolina, pergunta que não quer calar. Você gostaria de ter uma mãe na vida real igual a Carminha? Deus me livre e guarde nunca, nem sonhando. Não, não, não. Muito brava, gente. Muito má. João Gordo, agora também ícone do público infantil. É isso mesmo, João? Mais ou menos, cara. Mas sempre, sempre, a criança sempre pegou bem comigo, meu. Não sei por quê, mas sempre pegou bem. Será que é a influência dos filhos? Não, eu acho que nem da época eu era completamente marginalizado, criança gostava também, cara. É o que eu falei ali, cara. Criança que não gosta de mim é porque o pai não gosta. E se o pai não gosta, é porque tem rabo preso. Gabi Amarantos, considerada a Beyoncé brasileira, não é mesmo? Como é receber esse título, Gabi? Pois é, eu digo, eu não sou a Beyoncé brasileira, eu sou a Gabi Amarantos e as pessoas ficam com essas comparações que eu acho super legal, até porque eu acho a Beyoncé uma artista incrível. Me chamam de Lady Gaga da Amazônia, me chamam de Madonna dos Jurunas e eu acho muito legal porque são artistas internacionais e as pessoas me identificam como uma artista pop. Então eu acho o máximo, mas eu só deixo claro. Eu adoro ser a Gabi, eu quero ser reconhecida por Gabi. Tiaguinho chegando. É alegria e ousadia o lema para a nova geração? Exatamente. É uma mensagem que a gente tenta passar. Quando eu digo a gente, é um lema que eu tenho junto com o Neymar e é o que a gente tenta passar para eles, é que deu certo com a gente. Ser ousado, no melhor sentido da palavra, ter coragem para enfrentar os desafios e ter alegria. Acho que viver com alegria é sempre bom. Ricardo Tosi, revelação aí da novela Cheias de Charme e hoje com o prêmio Gato do Ano. Como é que é receber esse prêmio, Ricardo? Cara, é delicioso, sensacional. Acho que mais importante do que o título do prêmio é quem elegeu, que é um público, sei lá, o futuro do país. Eu tenho essa relação com criança, adolescente, porque acho que a gente tem que educar, criar uma consciência e sempre trabalhar para eles, até porque a arte influencia a vida de todo mundo, mas esse é o futuro do país. Então é muito importante levar em consideração esse público. Qual música não pode faltar no show? Graças a Deus são várias. Agora não pode faltar Te Vivo, né, que é a música mais tocada do Brasil hoje, em primeiro lugar. E a galera, se não tocar, a galera cobra demais. Dá um trechinho? A gente não precisa estar colado pra estar juntos Nossos copos se conversam por horas e horas Mery, como é que foi apresentar também aí esse prêmio tão especial para o público team? Ah, é muito legal, né? Eu e a Mia, a gente já se conhecia de várias vezes que ela veio no meu programa. Então foi bem legal, a gente já tinha química e aí a ideia era que a gente colocasse a mão dentro de uma meleca para pegar o prêmio e era um prêmio de acrílico e a meleca não deixava o acrílico sair. Aí o texto era, poxa Mia, não estou conseguindo, me ajude. Só que eu realmente não estava conseguindo. E eu olhava pra ela e a Mia não está saindo mesmo. Ela olhava pra mim e eu também não estou conseguindo. Eu comecei a cavucar o negócio, tinha tipo, sei lá, 5 segundos para você fazer isso, né? E eu, gluck, saiu do lugar e deu tudo certo no final. Foi uma emoção, gente. Qual o recado que você deixa para a nova geração? Essa nova geração que cuide bem do nosso país, com responsabilidade e com, poxa, querendo inovar e mantendo um pezinho sempre ali no amor, de fazer as coisas com coração e com empenho, que esse país merece gente que põe ele para frente, que a gente tenha um futuro bonito. Como é que vocês lidam com o assédio, inclusive o Pelanza? Ah, é normal isso aí. É reconhecimento do nosso trabalho. E é muito legal o carinho que as meninas e todos os fãs da Restart tem com a gente, porque acho que eles se sentem parte de tudo que a gente viveu. Porque desde o começo, a base da Restart foram os fãs. Então eles que fizeram tudo por nós, fizeram a primeira música a tocar na rádio, o primeiro clipe bombar na televisão. Então acho que eles são realmente parte integrante dessa banda. E tem que agradecer mesmo que esse assédio continue durante 10, 20 anos. E obrigado pelo carinho e, poxa, toda a força que todo mundo tem com o nosso trabalho. A gente não tem como agradecer. Legal pra caramba. Santana, pra fazer um show bacana. A galáxia tá em festa, é hora de celebrar. E se ficar qualquer hora, alguém vai se melecar. É da cidade, 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 é da cidade. É da cidade, 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 é da cidade. Obrigado.